E aí galera, aqui é o Neil, e hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o catalisador da Galarhorn. Pra quem não sabe, a Galarhorn é o lança-foguete exótico que veio agora no aniversário de 30 anos da Band. Ele é um dos lança-foguetes mais fortes do jogo. Ele por si só já é bem forte, ele tem um bom dano ali ao impacto, e depois ele gera oito fragmentos que se espalham. E ou limpam bem uma área ali onde tem bastante bicho, ou dão mais dano ainda num único alvo, como num boss de raid, um boss de dungeon, por exemplo. O que faz com que ele seja uma das maiores armas de DPS do jogo. Eu não diria que seria uma arma do meta, é muito forte, dá pra gente dar dano em todos os boss do jogo com ela, mas a gente ainda tá num meta onde a desconstrução de partícula é muito forte. Então você tem aí simulador de dormência, outros fuzis de fusão e fuzis de fusão lineares, mil vozes, por exemplo, que estão bem mais fortes, dão um on-burst ou um dano muito maior do que ela. Mas sem dúvida é uma arma que a gente consegue fazer qualquer atividade do jogo. E o que que faz o catalisador dela? O catalisador dela, a primeira coisa e a mais importante é que ela aumenta o tamanho do carregador. Então a gente fica com duas munições no carregador, a gente pode dar dois tiros seguidos sem ter que recarregar. Isso faz com que o DPS dela aumente consideravelmente. E a segunda coisa é que os fragmentos, elas separem oito fragmentos depois do impacto e cada um desses fragmentos, quando dá um golpe final, ele vira outro fragmento, ele explode e gera um outro fragmento. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que acontece. Então a gente tem que matar com os fragmentos, então eu vou atirar ali, tá vendo? Conforme os fragmentos vão explodindo, vão gerando mais fragmentos. E é muito bom pra limpeza de uma área que tem muitos bichos como essa daqui. Quando você mata com o fragmento, você gera mais fragmentos ainda, tá vendo? Você fica um bom tempo aí, enquanto tiver bicho morrendo pra esses fragmentos, você vai gerando outros. Então é isso que faz o catalisador dela. E o catalisador dela é uma mecânica pra gente conseguir ele, é uma mecânica que a gente faz ali no domínio da Vareza, que é a masmorra nova aqui do evento. E eu vou mostrar pra vocês como pegar. São três baús escondidos, que a gente só pode abrir quando a gente tá ali com o buff dos engramas que a gente vai pegando dos bichos que a gente mata. E tem alguns bichos específicos próximos a esses baús que a gente tem que fazer dropar esses engraminhas pra gente pegar o buff e poder abrir o baú. E eu vou mostrar pra vocês. Bora lá. Então gente, aqui nós já estamos dentro da atividade da masmorra, domínio da Vareza. Aqui é logo na entrada que a gente vai depositando os buffzinhos ali no cristal pra poder quebrar o chão e a gente entrar na masmorra efetivamente. E aí aqui você vai seguindo o caminho normal da entrada mesmo. Eu recomendo matar esse uivador pra ele não causar nenhum acidente de percurso ali. E vocês tão vendo nessa plataforma que eu tô mirando, ali vai ter um vândalo de vida amarela que conforme a gente causa dano nele, ele vai dropar o engraminha pra gente coletar o buff que a gente precisa. Tá vendo, ó. Um vândalo de vida amarela, ele é do tipo boss, então... Ele é bem resistente, é bem difícil matar ele. Não tem necessidade de matar, é só causar dano o suficiente pra ele ir dropando os engramas como vocês vão ver agora, ó. Causou dano, ele começa a dropar o engrama, tá vendo? Dropou o engraminha no chão, coletei. Já tô com o debuff vermelhinho ali em cima do meu super, como qualquer outro engrama que a gente pegar na masmorra da mecânica normal. E só com esse debuff a gente pode abrir o baú. E quando a gente abre o baú, não acontece nada mesmo, tá? Só a mensagenzinha ali em cima do super, dizendo que a gente coletou alguma coisa. Aqui a gente já tá no caminho do segundo baú, passando por aquele encontro ali na área redonda, né? A gente abre a última porta, entra aqui nesse galpão, já vai dar de cara aí com o vândalo de vida amarela de novo. Causa dano nele, dropou o engrama, dropou o engrama, pega o debuff e segue o caminho normal, como se a gente já estivesse indo pro encontro do ogro. Porém, cês vão ver que aí nas plataformas, a gente vai pra direita, escondidinho aqui na lateral, tá o próximo baú. Depois disso, cês podem continuar fazendo a masmorra normalmente. Cês vão fazer o encontro do ogro, matar ele. Só depois do encontro dos escudos, que a gente vai ter o terceiro e último baú. Então aqui, gente, a gente já tá no encontro dos servidores ali dos escudos, né? A gente já tá no final dele, a gente já acabou o encontro. A gente tá na plataforma onde a gente pega o loot, ali em cima naquela tendinha ali onde a gente pega o loot. E aí você mira o canhão pro lado das cachoeiras, tá vendo? Aí a gente procura pelo vândalo de vida amarela, ele pode tá em qualquer lugar dessa área aqui. No nosso caso, ele vai tá ali no fundo, onde a gente vai agora. E é importante que tenha um membro do esquadrão, alguém que já tem o catalisador, por exemplo. E já virar, ou qualquer um mesmo, já virar o canhão de volta lá pra plataforma do meio. Porque o tempo é muito apertado, tá vendo? Eu peguei o debuff aqui, 30 segundos já tá rolando. O canhão já tem que tá mirado. E alguém já tem que tá com a arma pra atirar a gente de volta. Porque o tempo é bem apertado. E aí a gente corre aqui de volta pra plataforma do meio ali onde a gente pega o loot. E sobe aqui nessa casinha pra pegar o terceiro e último baú. Se vocês fizeram todos os passos certinhos como eu mostrei no vídeo, deveria ter aparecido aqui do lado direito da tela que você ganha o catalisador ao abrir esse terceiro e último baú. Mas no meu caso não aconteceu, porque eu já tinha o catalisador. Eu só entrei de novo na dungeon pra gravar o vídeo aqui pra vocês. Beleza? Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de como conseguir o catalisador da Galarhorn. Depois que vocês pegarem o catalisador, testarem ela, ver como ela ficou legal, tendo dois tiros no carregador, tendo mais fragmentos aí pra ajudar na limpeza dos inimigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da arma, como ela ficou depois de catalisada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, claro, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ativem as notificações ali no sininho, pra vocês saberem de todo o conteúdo que eu posto em primeira mão. Lembrando sempre, eu faço live todas as noites, twitch.tv barra nilsato11. Fala lá pra gente trocar uma ideia. Vamos jogar junto, vai ser um prazer receber vocês por lá. Me sigam no Twitter pra vocês também saberem aí das novidades do dia a dia, os memes que eu passo no jogo aí quando eu não tô na stream. E é isso. Muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar nos comentários ali o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do catalisador dela. E eu vejo vocês nas minhas lives ou no próximo vídeo. Demorou? Valeu demais. Fui.